Este aqui é um ventilador portátil Xiaomi que me atende em tudo que eu estava procurando. Primeiro, ele é muito compacto, dá para levar para qualquer lugar sem ocupar espaço e ainda gira em todas as direções. É recarregável e tem uma bateria de 5200 mAh que entrega uma autonomia excelente, tem tanta bateria que ele funciona também como um powerbank. Terceiro, ele é leve e tem os pés dobráveis que pode ser colocado em qualquer lugar, inclusive preso no meu suporte para ficar ventilando em mim enquanto eu gravo. E quarto, eu tenho utilizado ele enquanto eu gravo porque ele não tem ruídos, então nem aparece no vídeo esse ruído. Olha só, eu vou ligar ele aqui, ver se você consegue ouvir algum ruído desse ventilador. Eu tenho utilizado em todas as minhas gravações e não tem saído ruído algum nos vídeos. E eu vou explicar melhor as características dele nesse vídeo e se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. Ele custou só R$120,00 já com frete, então além de muito bom, ainda é bem barato. Bom, e é realmente bem simples, vem só o ventilador mesmo, esse cabinho aqui USB tipo C para carregamento e vem também o manual que não está comigo aqui agora, mas que é bem simples também porque não tem muito segredo. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é justamente o tamanho dele. Olha só, ele tem em torno de 12 centímetros de diâmetro e um comprimento total de 30 centímetros. Então ele é muito pequeno mesmo e olha só, posso dobrar aqui, dobro os pés dele e pronto, posso guardar em qualquer lugar, qualquer bolsa, dá para carregar ele para qualquer lugar aí tranquilamente. E ele gira em todas as direções, 360 aqui e também para cima e para baixo, olha só. Posso girar ele, colocando ele na posição que eu quiser, só que também ele não tem o giro automático, né? Então para uma pessoa é bem tranquilo, você direciona ele aí para onde você quiser e pronto, vai conseguir fazer esse ajuste aí tranquilamente, tá? São três velocidades, justamente aqui no botão, então ele tem a velocidade baixa, a velocidade média e a velocidade alta. Mais uma vez ele para e são apenas três hélices, mas que consegue fazer um trabalho aí muito bom, vou te mostrar ao longo desse vídeo. Com a bateria de 5200 mAh, ele entrega uma autonomia por volta de 40 horas. De fato, eu tive que carregar ele pouquíssimas vezes, mas para durar essas 40 horas é utilizando ele no mínimo, né? Mas isso não foi um problema para mim em nenhum momento, já que ele funciona enquanto carrega. E além disso, como a bateria dele é muito grande, ele até funciona como um power bank, podendo carregar o seu celular caso você precise. Aqui na parte de trás dele, então, a gente tem uma saída que é justamente para fazer o carregamento aí do celular, do dispositivo que você quiser através do USB. Tem aqui também a entrada de carregamento, que é USB tipo C. Aqui tem os LEDs informando como que está a carga dele, né? Se eu apertar uma vez, ele vai mostrar que ele está com a carga completa, eu carreguei ele ontem. Mais uma vez, ele vai ligar aqui na velocidade baixa. Mais uma vez, ele passa para a velocidade média. E aqui, mais uma vez, ele passa para a velocidade alta. E se você pressionar mais uma vez, ele desliga. Ele tem só 5 watts de potência, mas mesmo assim, a velocidade de vento que ele promove é muito boa, tá? Mas é claro que a massa de ar que ele movimenta é baixa, porque o diâmetro dele é pequeno, né? Então, ele vai movimentar somente essa massa de ar que está na frente dele, obviamente, né? Então, num diâmetro pequeno. Por isso, o vento acaba ficando concentrado, né? Então, o que você tem que fazer é simplesmente afastar ele um pouco da onde você quer ventilar, porque assim ele vai ter uma dispersão maior e vai refrescar bem, tá? Eu mesmo sempre utilizo ele aqui no mínimo, tá? Apertando aqui, ó, uma vez. Ele está aqui no mínimo. Eu utilizo geralmente nessa velocidade aqui enquanto eu gravo, porque aí ele reduz bastante o ruído. Mas, quando eu utilizo ele no máximo, ele refresca muito bem, tá? Eu coloquei umas linhas aqui, né? Para você ver também a quantidade de vento em cada velocidade. Então, vamos lá. Vou ligar ele aqui no mínimo. Ó, esse é o ruído que ele faz. Pode ver que a quantidade de vento ainda é baixa, né? Então, nesse caso aqui, nessa velocidade, você já tem que colocar um pouco mais perto de você. Velocidade 2. Esse é o ruído. Bem mais vento, né? Acho que agora você já está ouvindo o ruído aí no vídeo. E agora, velocidade 3. Bem mais vento. Então, isso aqui já pode ficar em uma distância maior de você. E agora eu vou ficar calado para você ouvir o ruído. Então, claro, é um ventilador muito simples, né? E claro, justamente ele foi feito para ser simples, para ser portátil, né? E também para ser barato. Então, para quem pretende utilizar aí no trabalho, para dormir, não precisa refrescar aí o ambiente inteiro, né? Mas sim, colocar o vento direto em você. Eu acho que esse ventiladorzinho aqui vai atender muito bem. E é claro, dá para você deixar em cima da mesa, né? Abrir os pés aqui, colocar a altura que você quiser. Dobra, prende em algum lugar. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Prender aí na cadeira, no pé da mesa. E aí, simplesmente você ajustar através do giro. E também desse giro de altura aqui, ficando bem fácil aí para você posicionar. Ele tem uma bateria muito boa, né? Ele é silencioso, como você viu. E também ele está em um preço bem legal. Com R$100, hoje eu sei que você compra um ventilador normal de 30 centímetros, né? E que vai ser mais eficiente, obviamente. Mas o propósito desse aqui é justamente a portabilidade, a autonomia e o silêncio, tá? O que esses ventiladores normais não conseguem fazer. Porque eles são grandes, precisam ser ligados na tomada. E não são fáceis de você carregar de um lado para o outro, né? Na verdade, dá bastante trabalho. E até minha mãe gostou bastante aí, pediu para eu comprar um outro para ela. Então, realmente, é muito bom, tá? Então, se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo. Foi um vídeo rápido, simples para você conhecer esse ventilador aqui, que pode te ajudar bastante. Inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.